...de achado de cadáver também na cidade de Crateus, distante 285 quilômetros de Fortaleza. O fato foi comunicado à polícia através de moradores do bairro Morada do Vento 1. O corpo da vítima foi localizado debaixo de uma ponte na rua Padre Mororó. De acordo com a polícia, a vítima seria José Sandoval de Oliveira, de 43 anos. Ele apresentava várias lesões na cabeça. Moradores da região informaram que o local é muito conhecido por ser frequentado por usuários de drogas. A polícia civil investiga o fato.